Música Ai, Jesus, mal, que a vosso morir Jesus, salve, amare o mar Ai, Jesus, salve, amare o mar Seja, Jesus, salve, amare o mar Preparam a parte da imita Nasceu, fila, maior, que a gloria Seja, Jesus, salve, amare o mar Preparam a parte da imita Nasceu, fila, amare o mar A gloria Aleluia 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 Amém, aleluia, amém.